Vamos Fungir Vamos Fungir Céu azul, céu azul Onde haja só seu corpo nos juntar meu corpo Vamos Fungir Céu azul, 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 céu azul. Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir, give me your love Nesse lugar, give me your love Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Então me diga que irá, irá já Aonde eu só veja você Você veja-me só Em outro lugar como outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Em qualquer lugar ou só outro lugar ao sul Céu, Céu, Céu Onde a gente escorrego por nojo da minha cor Vamos fugir Give me your love Nesse lugar, my baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Numa banda de maçã Outra banda de regue Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Então me diga que irá, irá já Irá, irá já Onde só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Em outro lugar como um outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Guaporé, Guaporé Em qualquer lugar ou só outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só seu corpo nojo da meu corpo Vamos fugir Obrigada 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 Obrigada